Fala Tata Games Fala galera Tata Games fala o Tavinho Vlogs Hoje a gente vai fazer 100 desafios Parte 2 Então roda lá cachorro Então bora pro vídeo Primeiro desafio é Apostar a corrida com teu Irmão na rua Não na rua não Botar a corrida Outro desafio Dá um pulso no seu irmão Quem tá chamando? Dei daqui Outro desafio é Dá um mortal Dei um mortal Dei um mortal Dei um mortal Dei um mortal Outro desafio Outro desafio Esse é o peletimo Bate no seu irmão Para de saco Último desafio Quebra o seu irmão Vou quebrar Quer dizer Enforca o seu irmão Bora brincar Vamos multar Vamos multar E foi Então Pronto Então foi esse vídeo E Tchau Vou te matar Tchau Tchau